senhoras e senhores em Iguatu ontem um assalto próximo a escola Carlota Távora deixou uma vítima sem setecentos reais dois homens em uma moto armado de faca abordaram esse senhor próximo aquela escola eles fingiram estar pedindo uma informação enquanto o homem de boa vontade dava a informação aos criminosos claro sem esse homem saber que eles eram os criminosos eles puxaram uma faca colocaram na cintura desse senhor e levaram simplesmente setecentos reais saíram de moto em disparada e até o momento eles não foram localizados a polícia foi informada e agora busca mais informações para conseguir prender estes criminosos e os